Neste carro tudo ok. Inspeção veicular dentro dos padrões exigidos pela fiscalização. Também não poderia ser diferente. Afinal de contas, é o instrumento de trabalho de Reginaldo. Ele é taxista e sabe da importância de estar com o equipamento de combustível GNV regularizado. A pessoa anda em dia, não tem perigo, né? Porque se alguma coisa acontecer, tem o seguro, tem tudo, né? Então é igual um carro. A pessoa vai andar em regular, ainda mais no taxista. Tem que ter consciência, né? Seja taxista, seja quem for. Tem que ter consciência que é um combustível que tem mais explosão. E a pessoa no dia a dia trabalhando direto que nem nós pode ter risco, né? A estimativa é que 60 a 70% dos veículos na região de Tubarão estejam com a documentação sem alteração para o GNV. Segundo o supervisor do 5º Siretran, Alexandre da Silva, a falta dessa informação pode levar os motoristas a serem penalizados. Ele relata também que em muitos carros o equipamento é instalado clandestinamente, oferecendo perigo à população. No qual não tem a regulamentação do Inmetro e não são credenciados pelo Inmetro. Nesse sentido, a nossa fiscalização é a questão da segurança da população, de todos que dependem de abastecer seus veículos nos postos de combustível aqui na nossa região. E também aqueles que trafegam na nossa cidade, porque um cilindro desse aí pode explodir, instalado irregularmente. Ou um cilindro que não está no prazo de validade poderá explodir em qualquer momento. Alvin trabalha numa empresa de inspeção veicular autorizada pelo Inmetro. Ele visita postos de gasolina que oferecem o gás GNV e orienta os motoristas a efetuar a instalação em locais regularizados. Tem muita gente em dúvida, tem muita gente irregular, então a gente fica orientando eles para que vão até a empresa para fazer a inspeção. A fiscalização acontece em todos os municípios da Amurel. A operação é realizada pelas Polícias Militar e Civil e deve continuar durante as próximas semanas. Está muito grande a questão de veículos irregulares da cidade de Tubarão. A fiscalização vai se manter, a Polícia Militar e a Polícia Civil estarão maciçamente nas ruas fazendo essa prevenção. E essa, na verdade, é uma prevenção. As pessoas devem ter o seguinte, essa é uma prevenção para a segurança de todos. Obrigado. Obrigado.